Olha, agora há pouco eu conversei com a defesa do ex-funcionário do Tribunal Superior Eleitoral e ele me falou o seguinte, que vai pedir, vai recorrer para a matéria ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, Vitor. É isso, né, Leandro? Uma estratégia dos advogados Cristiano e Eduardo Cuntos em relação ao que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, em relação à condução de Alexandre de Moraes num processo em que ele é um personagem importante, né, diria até protagonista, depois dessa publicação por parte da Folha de São Paulo em relação a esse modus operandi do ministro. Agora, Leandro, a Ju comentava, né, que de fato essa decisão por parte de Luiz Roberto Barroso em negar retirar Alexandre de Moraes do comando, né, da frente dessa investigação, de fato uma resposta muito dura em relação ao pedido da defesa de Eduardo Talhaferro e comprova exatamente aquele senso de união em relação aos ministros. A gente conversava ontem, Leandro, em relação a uma leitura dentro do STF de que seria prudente, pelo menos, que Alexandre de Moraes se afastasse desse caso para se eximir das críticas, protegendo, assim, todo o Supremo Tribunal Federal, em linha com essas críticas sobre esse caso, por exemplo, sobre a qual a Ju comentava, das acusações do ataque ali, Alexandre de Moraes num aeroporto de Roma, né, mais um episódio em que Moraes é o personagem, ele é alvo exatamente de outros agentes que acabam sendo investigados e julgados por ele mesmo e isso, esse modus operandi, ele virou, inclusive, alvo de críticas. Agora, Leandro, a partir dessa resposta, inclusive, muito dura do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, eu relembro, inclusive, a própria fala de Barroso logo depois que a reportagem da Folha de São Paulo foi publicada. Ele já saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes em relação também a seus métodos e trabalho, né, e disse que essa reportagem, né, o que trazia a reportagem da Folha de São Paulo era uma tempestade fictícia, foi assim que Barroso classificou a reportagem da Folha de São Paulo. Então, esse posicionamento e essa negativa para retirar Alexandre de Moraes da condução desse processo apenas comprovam esse momento de uma união em relação aos ministros, né, uma união dos ministros do Supremo Tribunal Federal e uma proteção e uma defesa dos métodos utilizados por Alexandre de Moraes e, inclusive, de seu legado enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Leandro.